E aí galera, beleza manos? Aqui é o GQ trazendo aí mais uma gameplay de Brick Rigs, manos. Então se você curte o canal, se você gosta da série, já deixa o like no vídeo e compartilha com todos os seus amigos. Manos, eu tava aqui afim de começar com o meu carro flutuante aqui, um carro da polícia. Esses daqui que serão os carros do futuro, só que o meu carro não para, velho. Eu não consigo desligar essas paradas aqui pra ele ficar, tipo, estabilizado no chão, ó. O bichão fica pra lá e pra cá se quebrando todo, ó. Olha isso, mano, eu tenho que ficar correndo atrás do carro, eu nunca vi um carro que você tem que correr atrás dele, ó. Eita, onde ele vai, mano? Ué. Que carro doido, mano, o bichão não espera. Eita! Vocês podem ver que ele tá meio nervoso. Ó lá, ó lá, tombou. Sabia que ia dar... Mano, eu sabia, velho. Alguma coisa tinha que acontecer de errado. Vamos entrar aqui dentro dele, ó. Restaurar o carrinho, vou dar um rolezão com ele agora pra vocês verem, ó. Beleza, ó. O freio funciona tudo. Um carro flutuante. Pra quem joga a briga, aposto que é uma coisa inédita que vocês estão vendo, ó. E, mano, é muito fácil de pilotar ele. Você se sente num carro mesmo, ó. É a mesma coisa, galera. Não é difícil, mano. O único problema é que aqui tem bastante ondulação, ó lá. Eita, mano. Que que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus. Jogo doido, tio. Eu acho que eu vou ter que ir mais devagar mesmo, ó. O problema é o quê? Se ele vai e bate com tudo no chão, igual aconteceu, ele explode, galera. Porque a turbininha dele é bem aqui embaixo, ó. Então ele bate direto no chão, tá ligado? E isso faz com que exploda, mano. É complicado isso, mas... Tem que manter pouca velocidade, ó. Ele é bom aí pra andar em lugar plano, ó. Aqui não é plano, tá ligado? Quem sabe aí uma turbina mais forte, ó. Mas o da hora é que ele não encosta no chão, ó. Olha que da hora. É muito bem feito o veículo, mano. Tentar acelerar aqui, ó. Saindo bastante fumaça. Eita! Quase, hein, quase. Mais devagar. Vamos lá. Isso é louco, mano. Não vejo a hora de parar esse carro, mano. Eu tenho até uma ideia. Como eu vou descer nessa garagem aqui, ó. Eu vou acelerar ele e vou descer dele com tudo. Ah, vai explodir. Pronto, pulei, pulei. Vai embora, filho. Vai embora. Vamos ver onde ele foi. Você é louco. Tá paradão ali embaixo, mano. Tirar, mano. Tá uma barulheira tão chata, velho. Você é louco. Beleza, ó. Busão articulado aqui. Com três partes, velho. Olha isso. Olha o tamanho desse ônibus. Vou até dar uma regulada no dia aqui, ó. Colocar um pouquinho mais claro. Colocar meio dia. E a gente vai tentar descer o canyon com ele. Lembrando que esse ônibus aqui, ele tem quatro mil peças, mano. Então, assim, é peça pra caramba, velho. Uma coisa que eu já percebi. O freio é ruim, mano. Eu não sei nem por que que eu tô pegando tanta velocidade assim. Ó, tem buzina. Isso é um bom sinal. Vocês estão ligados, mano. Pra fazer curva com isso daqui, velho. É só fazendo curva aberta, galera. Senão, a gente não vai conseguir fazer de forma nenhuma, ó. O bom é o quê? Eu tô freando. E as outras partes do ônibus, elas não estão meio que escorregando, tá ligado? Eita, velho. Ai, ai. Calma, calma. Aposto que os passageiros que estivessem lá atrás iam estar no apuro já. Ainda mais eu que sou da turma do fundão do busão, filho. Vixe, Maria. Vamos descer. Tem que olhar pra frente, ó. Vamos ver o interior. Meu Deus, mano. Ai, ai, vou bater. Bati. Caramba. Tava aqui, ó. Olhando pra visão de dentro, mano. Eu vi tudo tremendo ali. Eu falei, cara, não vai ter acidente, velho. Vamos lá. Restaurar o busão aqui. Tudo nos conforme. Vambora. Ai, meu Deus. Eu pulei do ônibus. Mas foi sem querer. Não, 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 não. Onde esse ônibus vai? Não, fio. Ai, galera. Eu cometi um erro. Olha lá o busão. Ai, explodiu, mano. Ai, meu Deus. Como eu odeio apertar a tecla errada. Beleza. O busão tá de volta, ó. Isso que importa. Deleta essa parte aí. Onde o busão caiu do cânion aqui, velho. Foi sem querer mesmo, galera. Sabe com aquele momento que você vai apertar um botão e você aperta outro, mano? Aqui, ó. O freio aqui não tá segurando muito bem. Olha isso. É muito perigoso fazer isso aqui, mano. É uma tarefa quase impossível. Ai, mas eu tô com muita velocidade. Ah, não. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Nossa, quase. Quase. Ufa. Galera, cadê o freio disso daqui, mano? Meu Deus. Não tem freio, não. Cê é louco, rapaz. Quase que eu morri ali. A parte de trás ali já tava caindo, mano. Cê é louco. Igual eu falei pra vocês. Quem tiver lá atrás tava no apuro já. E agora tá chegando a curva mais perigosa aqui da viagem. Digamos assim que é uma das curvas mais difíceis de se fazer, mano. Pra quem tá com caminhão, busão articulado aqui, ó. Tem que abrir bem, ó. Ainda assim, cê corre o perigo de quebrar, ó. Mas aqui tá suave por enquanto. Vamos ver se vai ser tudo bem. Tô fazendo aqui, ó. Dentro da minha faixa. Comi só um pouquinho a faixa da direita aqui. Na verdade, eu fiz na contramão, né. Eu não vou mentir. Não tem nem como mentir. Vambora, então, ó. Passar no toque do Goiás aqui, ó. Só botando medo nos passageiros, ó. Vamos simbora, moleque. Se não for pra drifitar com o busão, nem quero, ó. Lá, o último vagão lá, a última parte do busão aqui é a mais perigosa, mano. Olha isso. Cê é louco. Eita, furou o pneu. Caraca, tá furando todos os pneus aqui, galera. Tudo cuidado é pouco, ó. Cês tão vendo aí que eu sou um motorista muito cuidadoso. Que preza pela vida das pessoas, ó. Não tô fazendo nenhuma loucura. Tô indo de boa, pouca velocidade. Cês tão vendo aí que o busão não tá se quebrando. Eita, o que aconteceu? E aí, meu Deus. Vamos simbora. 70 por hora, 70 por hora. A gente vai... Eita, o busão travou. Travou, galera. Moeou, 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 moeou. Nossa, nossa, tombou. Eita, velho. A gente vai cair, mano. Meu Deus. Calma aí, busão. Segura, segura, fio. Segura, segura, segura. Galera, eu tô tentando, mas não dá. Ai, velho, a gente caiu aqui o precipício. Tem que pular aqui, né? Eu não quero continuar caindo. Olha o tanto de peça Lego aqui, velho. E o busão não quer parar, não, ó. Eita. É, não quer parar pelo jeito, não. Deixa eu soltar essa parte aqui, ó. Deixa ele descer. Vamos ver se o bichinho vai ficar desgovernado. Tá descendo, ó. Que da hora. E agora apresento pra vocês aí... Um Low Rider, velho. Pra quem não sabe o que é Low Rider... É isso daqui. Esses carros aí que tem essa suspensão alta, ó. Olha aí. Precisa mostrar, ó. O carro faz tudo sozinho, galera. Olha aí. Preciso falar nada, né? Mano, na moral, eu fiz tudo isso sem querer. Mano, mas nunca mais que eu consigo fazer isso na minha vida. Caraca. Olha aqui, mano. Que da hora que é esse carro. Pra quem não reconheceu, isso daqui é um Impala 64, mano. É um carro bem antigo aí, ó. Preparadão. Pintura aqui. Toda nos conforme. O carro tá brilhando. Tá bonito, ó. E olha só. Olha como que ia andar com um Low Rider, galera. É assim, ó. Só tombando, fi. Ah, já explodi meu carro novo, mano. Quando ele tá no chão aqui, ó. O bichão fica rebaixadão, ó. Pra quem já andou num carro que tem suspensão fixa... Cês tão ligados que o carro pula, né, mano? E eu, particularmente, eu tenho um carro... Eu tenho uma Saveiro que é na fixa, mano. Bichinha pula, hein, mano, ó. E esse aqui tá pulando também, fi, ó. As rodinhas tá louquinha pra levantar, ó. Primeiro Low Rider Lego, moleque. Só levanta uma rodinha, só. Só pra fazer um drama aqui, ó. Ó lá, levanta as quatro, ó. Uma só. Olha que da hora, galera. Que louco, mano. Primeiro Low Rider, moleque. Calma aí, carro. Cê tá fazendo muita graça já, fi. Olha aí, ó. Sem pegar o para-choque dianteiro ainda, hein. Vambora, moleque. Será que a gente capota ele? Eita. Perigou se a gente derrubar o prédio desse jeito. Ai, meu Deus. O que aconteceu com a minha roda? Caiu uma roda ali já, ó. Nossa, mano. O negócio é andar com o carro no chão, galera. Isso daqui, ó. É mais pra você expor o carro mesmo quando ele estiver paradão, ó. É. Acho que o carro não entendeu muito bem que era pra expor, ó. Uxi. Spawnei dentro do prédio. Então, quando você sai do carro, ó. Mano, que carro doido. Ah, moleque. Olha aí. Só falta a sonzeira agora, fi. E pro jet com o carro desse jeito, ó. Devagarzinho, só chaveando, ó. Carro andando de lado, coisa que eu nunca... Mano. Galera. Primeiro Low Rider aqui. Funcional no Brick Rigs. Porém, é muito difícil de andar. É como eu falei pra vocês. É só pra quando o carro estiver parado, ó. Olha que da hora. Mano, o modo com que ele aciona, velho. Nossa, mano. É muito show. Olha isso. Que carro lindo. Então, eu apresentei pra vocês aí o primeiro Low Rider Lego. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, manos. Se vocês quiserem mais vídeos de Brick Rigs com mais variedades, basta comentar que com certeza eu trarei mais pra vocês. Tranquilo? Então, abraço. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou! Falou! É nóis. É nóis. Obrigado.